E aí, Cabeça Branca, toque uma música pra nós aqui. Rapaz, eu parei de tocar. Porque, sim, eu vou lhe fazer uma pergunta, Cabeça Branca. Porque foi que você escolheu a carreira de músico. Porque eu deixei? Não, você escolheu essa carreira de músico. Eu escolhi depois de existir. Sim, e por que parou? O motivo que eu parei. Porque o violão tava me trazendo muitas coisas. Tava me trazendo muito gato, muito cachaça. Tava bebendo demais. E eu tava namorando demais, tava ficando fraco. Sim, segundo a sua fama rolou há muitos anos, você, Cabeça Branca, era muito mulher, hein? Na ilha, né? Sim, se envolveu muitas mulheres, muitas mulheres ainda. Grafina. Todo tipo. É, é verdade que Cabeça Branca teve aí um calço com saia rodada. Rapaz, saia rodada. Sim. Não tô lembrado, não. É, era uma mulher muito famosa, muito bonita. Ah, naquela época eu era jovem, eu andava muito. Sim, é, foi mesmo no tempo da sua juventude. Juventude, eu com 18 anos, eu andava muito. Viajava demais, hein? Conta a história. Mas essa história aí eu não tô lembrado, não, dela, não. É, porque foi no tempo que você era músico, que você saia tocando. Aí nas quebradas, aí... Nas ilhas. Nas ilhas aí, meu irmão, nós arrasava. Já tinha um cara lá, um ritmo que ia pegar nós, pra fazer Sereste. Aí eu tava bebendo demais, mas do violão. Acho que nem tacar eu sei mais. Nas beiras do rio. Aí seu motivo de parar a carreira de músico foi as mulheres. As mulheres. Porque as mulheres eu tava dando mistério, era demais. Eu tinha mais de vinte. Eita cabeça. Aí pronto, aí dava uma briga retada, aí eu... E também bebia muito, passava muito, muito dia de sono. Eu passava três dias sem dormir, meu irmão. Com violão no peito, tocando. E bebeu. Viaja a mulher. Viaja a mulher, viaja a mulher. Três, quatro na noite. Aí o cara, o ser humano que ganha. É, sua fama. Aí eu fiquei, me marcou com as cinco só, que tinha demais. É, cabeça branca. A sua fama diz que as dois rola aqui. Que ele era muito mulherinho. Campeão em pegar mulher bonita. Era pegador mesmo. Eu já tô assim meio usado. Cabelo aqui esbranqueado. Aí tem história pra contar. Cansado, tu é doido. Eu rolava três dias, meu irmão, sem dormir. Fica aí, peraí. Fica aí, peraí. Tocando violão no campo da Ilha da América. Não, eu cheguei em São Paulo. Eu não sei nem tocar mais. É isso, meu cara. Aí. Eu cheguei dentro de São Paulo. Já dá pra ver com o cara do violão do Vasco. É. Não, mas esse, esse, esse coisa aqui é muito só do senhor. E aí? Eu sou flamenguista. Pachação. E aí? Pachação. Pachação ali. E aí assim, mas... Dá uma pausa aí. Pachação. Naquela época, como o senhor sabe, porque o senhor era meu parceiro. Era de jornada. De jornada. De jornada. Quebrava aí, garra marra negra tocando. Todo lugar nós andava, mas esse aqui, ó. Nós não andava respeitado ali. E foi novo. E nós andava direito. Era. Nós não andava com o negócio de palhaçado. Tudo que a gente fazia era tudo em cima do respeito. Não andava sabendo. É isso aí. Se tivesse duas meninas assim, o mais cumpadinho parava. Os outros não tinham coragem nem eu, mas ele parava. Podia ser quem fosse. Era fama. E eles paravam. Ele gostava de chamar atenção. Ele tocava muito aquela música de Vando. Lembra aí o passado, cabeçalão. Eu não vi Vando não, velho. Eu gostava dessa música aqui, ó. Eu vou pedir a lua de Newton Vargas. Sim! Ela mesmo. Aí tinha mais... Aí, em todo encanto que eu chegava, que eu pegava nesse tempo. Não tinha tocadorão. Achou. Não tinha tocadorão. Não tinha ele na região. Eu mesmo ia para as barreiras. Eu vim pegar aqui para as barreiras. Ou então, com cabeça branca. Aqui, eu passava dois dias nas barreiras. Sim, sai para pegar. Com cabeça branca. Aí o Tuvarga. Diretamente em Vazê. Da Bahia. Só que eu não sei mais. Há muito tempo. Coisa mais rara. Eu pego no violão. E aí, só um Tuvarga. É, cabeça branca. É, cabeça branca, mano. Cadê? 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 Aí, nunca passei mais. Então, eu sabia de tudo. Tudo do violão. Aí, e assim, ó, mais? Que eu tentei ensinar ele a tocar violão. Isso em dez violão. Eu ensinei ele um ano. Dez. Comprei dez violão. Eu ensinei ele um ano. Não tem nada. Aí, ele não aprendeu. Pode entrar, meu irmão. Não aprendi nada. Nada. Precação, é? É. Você tem a cabeça branca? É, eu mesmo. Depois, fala que você deve. Tô sabendo que você tá comprando violão. E eu tô lhe devendo quanto? Você tá me devendo dez mil. Eu tô lhe devendo quanto, cara? Dez mil reais. Dez mil? Sim. Eu comprei por um carro, foi? Você comprou violão. Nós não ficamos agora. Que? Foi bem esse daqui. Dez mil, gente. Só mais do Vasco, olha. Só mais do Vasco. Xiii. Eu comprei por um passo pro jogador. Não foi? É. Se tivesse como arrancar aqui. É. É duro, viu, cara? Rapaz, ou então continua sua história. Você gravava as mulheres através da música. Tá, através do som. Entra aí, rapaz. Entra aí, rapaz. Entra aí, depois não acerta as nossas atividades aí. É. Rapaz, rapaz. Aí, galera. Tá chegando aqui, ó. O dono do canal, eu conheço esse aqui, ó. Esse daqui é João. Só falta o telão. Só faltou o telão. Só faltou o telão. Só faltou o telão, mas o João tá aqui. Entra aí, João. Cadê o telão? Sai aí. Fala aqui uma coisa que eu tô perguntando aqui. A Cabeça Branca tá contando a trajetória dele. Um prazer te conhecer, Cabeça Branca. Do tempo que ele era solteiro. Você tá falando um pouco da sua história quando você era solteiro? É, era que ele começou a carreira de músico e resolveu parar. Parei. Aí ele acabou de... Eu nunca sabia desse fato. Dessa história. Ele disse que parou de tocar. Porque não aguenta... Foi as mulherada que fez ele parar. Que ele já não aguentava mais. Tava ficando chato. Chegava nas festas, meu irmão. Vinte mulher em cima do cara, não aguentava não, cara. Aí, pronto. Aí eu tive que dar uma paradinha. Quando ele ia pra Ilha da Merga ali ali, com as músicas aí que eram famosas, que eu não posso, né? Falar, não pode falar, né? Por causa dele. Pode? Aí, o Tom Vargas. Aí, ali o Nascimento. Falei. Falei. Que ele mora aqui do Norte. Que essa cena. Tava tão dristonho quando ela apareceu. A gente que fascina logo estremeceu. Aí ele tocava muito. Agora ele tocava muito. Não era para o grego. Eu sou uma capa de caripeira que ele vivia muito. Quantas vezes a gente usava na faça. É, mas a maneira dessa música era... Até porque eu parei de tocar, não tinha tempo demais. Faz tempo sem violão. Agora pra comprar uma cachaça lá, quando eu chegava no Pernambuco. No bar, afiado com esse violão. Bebia de graça nós. De graça? Eu na ilha, eu na ilha não pagava nada. Cerveja. Nesse tempo não tinha tocador mesmo? Só era eu, Carlos e Cici? Só era eu. Tinha um cara de petrolíneo, o dono da Petrofil. Ele vinha me buscar sexta-feira. E só me liberava segunda-feira e ainda me pagava. Ele era... Zé Néstor, daqui tá frio. Não, ele era... Ele era... Ele era a moça, ele... Toda política. Zé Néstor, o nome dele. Não, 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 não. Só uma coisa ainda assim. É da Lugas, madrugada. O cara é a Seressa que vai fazer uma penazé pretinha. E aí... Eu quero não me quer. Viaja. Eu quero uma viaja. É por isso que eu já fico. Aí toca essa música lá com a Dona Mãe por uma, a galera tá tudo chamada, aí já era assim, aí é assim, sério, é. É um quarto de saudade, foi namorada, é um homem que me quer, eu quero me adorar, da minha mão, acalmou, acalmou, acalmou. Acabou de madrugada assim, só arramia, no bicicleta nós lá em Xupacá. Atrá meu cabeça abranta. Não, não sabe mistério não. Xupacá vai jogando baralho. Ele veio lá para cá na bicicleta. Você acredita que ficou entrouçado assim no zaraã? O batismo não arranjou. É um ciclista voou, a bicicleta não teve um arranho, ó. Mas ele já, mas também tem passado de somo. Dois foi o que ele fez em duas noites. Foi o somo, né? Aí encapotou. Toca aquela de Leonardo. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Vamos. Eu tava pra fazer ele. Tentei antes que eu tobesse a música. Eu também toque. Eu toque. Eu não toque. Aí é. E aí. E aí. E aí. Não aprendi. E aí. E aí. Pois é, galera. Esse conteúdo de vocês contando o resto. Não contei nem o mínimo da minha história. Porque se eu for contar a minha história mesmo. Três dias, três noites. Não chega nem o mínimo pra contar o quarto da minha história. Mas lembrando. Lembrando que ele. Às vezes ele. Vai contar uma história. Aí ele divide. Ele já tá com o cabelo branco. Que o. O. Cabeça branca. Ele tá mudando ainda. Tá entendendo? Ele tá mudando. Pode prestar atenção aqui o cabelo dele. É porque eu tô mudando pra novo de novo. Tá ficando preto de novo. Eu tô renovando. É porque quando a juntar as coisas tudo. Que ele termina de contar a história dele. O cabelo dele já fica preto. E é porque eu não canto nem a história de chifre. Fora. Fora as raízes que ele tem. Pra crescer ainda. Pois é galera. Um chifre. Chifre dói. Chifre dói demais. Se não tiver chifre não vai pro céu. Tem que levar o laço lá. Tem que aparar. Puxa pelo chifre. Tem que comer o jacarinho ó. Tem que arranjar outra pra lavar outra. Pra poder renovar. Só que vai levar o laço lá. Quem tiver leva. Quero casar mais não cabeça branca. É? Quero casar mais não. Porque chifre dói demais. Mas eu morrer vou arranjar uma coroinha. Pra morar comigo dentro da minha casa. Eu sozinho não dá certo não. Mas o pior é passar por outra dor. Vou caçar uma veinha. Bem veinha. Que esteja aposentado. Não, não é aposentado. Eu quero se aposentar bem se não tiver. Bem veinha e feinha. Pra ver se vão me tomar de novo. Rapaz. Arranjei uma bonitona. Cabelão. Cabelão. Cabelão e tomava. Arranjei uma que a bicha falava que dava até noite. Tomaram. Arranjei uma bem moreninha. Tomaram. Arranjei uma doida. A outra foi uma doida. Tomaram. Aí tem que casar agora com o homem. Não. Não. Não estou falando. Aí vai vir outro e toma. E se casar com o homem? É nada eu vou casar. Vou comprar uma mulher. Vou comprar. 700 reais uma. Não vou comprar. Eu estava olhando no Google. Vou comprar. Ela é um metro e sessenta. Parece que pesa vinte e cinco quilos. É uma boneca uma. De silicone. É uma chinesa. Não. Pai. Eu vou... Tem de 700, 800, 1200. Aí vai a qualidade. É a mais bonitinha você compra. Aí vem pela... Pelo coisa. Eu vou comprar uma e vou... Agora só depois que eu compro um guarda-rupa ali com uma traca boa. Mal de água. Que ganhei. Quando o Tiago vai me trair para a minha mulher, vai trair cunhado. É uma mulher. E se ela lhe matar uma? Aí a mulher vai traca. Não me mata. Mas vai com a bichinha quietinha lá para ela pegar a bichinha toda. Cabeça branca. Se você vai comprar uma mulher mais bonita. Não. Eu vou comprar o meu sonho é uma japonesa. Japonesinha. Tem um pitelzinho, tetelzinho. Eu compro essa japonesa. Eu vou chegar aqui, aricotó, aricotó. Eu vou falar japonês. Aí a boneca não se bota a pila, né? É uma mulher, a mulher é mal. O senhor não faz é comer feijão, ainda bem. Pelo menos não tem gasto. Bota banho. É, mas não sai para canto nenhum. Ela é de silicona. O senhor vai curtir isso. Dormir junto de pedra passada. Sabe ser de ureia. É. Beijando. Bota as pilas boas dela. Carrega ela bem para falar mais. Para falar as palavras. E ela fala ainda? Fala tudo, meu amigo. Chama de papai. Papai. Amor. É. Aí você programa ela para falar. Só programa ela. Cabeça branca. Essa boneca vem da onde? Vem da China. Então é... Encomendo duas, homem. É barata, rapaz. Você só faz o pix. Vem no... Três dias tá aqui. Pelo menos a gente não gastar com roupa. O máximo é três dias. Com comida. Mas tem que ter um... E ela caminha? Faz tudo, amiga. A boneca. Caminha? Caminha sim. Só não faz a comida. Lava trem, barricada. Aí também... É só para... É só para dormir com ele. A boneca para a minha companheira de cama. Para ele não dormir só. Mas o pior é que eu sou solteiro também. É o preço de uma costela. Uma boneca também. Uma boneca também. Você pode beijá-lo. Se o senhor vai... Sem cabeça, né? Essa boneca que você vai mandar atrás de 5 dias para... Não, eu tô pensando aí. Que eu tô no mesmo barco. Mas que eu tenho uma boneca com nada de pessoa mesmo. Aí se não der certo, eu vou comprar uma ali. É, rapaz. E eu... Se não der certo, né? Que eu tô lá. Eu tô dizendo. Aí eu... Se não der certo mais ela, eu vou... Comendo a porra, a barra, a boneca. Pronto. Aí eu esqueci de mulher de carne. Só 5 pontos mesmo. Que, 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 que. Que é de 5. É, é, é o derdeiro tiro. É o derdeiro tiro. Se não der certo... Se não der certo. Vai comprar uma de 5. Não quero mais mulher de carne mais, não. Aí é bem mulher, já aconteceu. Eu já comprei a 1 aqui. Piquezinho, até quer ouvir, né? Se eu dar umas tapas nela, eu não vou preso. Que é de uma... É. A mulher vai ver, não vai dar queixa à polícia. Que é de... Vai dormir com os teladinhos. Aí eu não tenho como... Eu tava brincando, eu bato em mulher, não. Pra ser doido. Aí... Vai dormir com os teladinhos. Com os teladinhos. A hora que chova, que faça sol. É. Ela chamando assim. No tempo do calor, dá um banho nela. E dá uma molhadinha em cima da cama. Eita. Com a filinha. Com a filinha. Com a filinha. Eu tava olhando aqui mais no marquinho. E chamando a porta do papai. Então, pelo bug. Ele já deu uma mulher bonita aqui, ó. Eu ia mexer aqui. Barata, tem todo o preço. Tem também. Tem. Tem até de 700, 600 reais. 1200 é filé, velho. Quero comprar uma de 1.200. De um filé, eu compro... Um filé... É, o bonecão e a linda. Cabelão. Cabelão. E ela vem e ela vem e fala... Se você fazer o pix, ela vai e ela não gosta de três a quatro dias de venda a China. Três a quatro dias, ela chega ainda no endereço. Após tragadura que eu tô no mesmo bar, segurar sem nada. Ainda faço uma festa, eu saio de fila de paraíba a mulher. Ei, ei, cabeça-manda. Se a gente não quer, a de Ciro e Cone quer, né? É. Ela caminha? Caminha assim, dentro de casa. Você bota a fila, carrega ela na energia. Se assenta. Aí, pronto. Faz tudo. A mulher é normal, como você estivesse conversando, é normal assim. Você que ensina pra lá? Não, você bota a fila nela e você programa ela pra falar as coisas. E se ela quiser falar só uma chinesa? Aí eu introduzo, aí eu boto um... É, ela acaba do lado. Isso aí. Pois é, galera. Eu tô brincando, rapaz. Eu vou ter uma mulher já de verdade já. Mas se não dá certo, eu vou comprar uma boneca mil. É verdade mesmo. Cismou. O cara tá pequeno. Mas se não dá certo de pele, de cama, eu compro um pó de silicone. Certo, eu acho que eu vou comprar pra ir pra ir cortar os gachos. E limpa também, que ela vai querer fazer menino e menino só dá gachos. Não engravida mesmo? Engravida não. Os caba não toma. Que ela não vai sair de dentro do quarto mesmo. Só se entrar um ladrão dentro aí e roubar. É. Vai trancar. Oxe, tu é doido? Eu vou trancar. E eu vou fazer minha casa com um solto em cima e trancar lá dentro de um barra roupa de ferro. Um cara de Adão Grande. Só quem vai entrar só que ela tem acesso ali. Um cara de Adão solteiro aí. Ver minha nega aí trancada e pensar que não, que ela vai querer malir na neta. Não vai dar certo não. Ela só vai ser esposa mesmo de cabeça branca. É claro. É uma coisa que a gente não se divide. Dinheiro a gente não dá de vida, agora a mulher não. Mulher não. Coisa gravada, corre lá, se inscreva lá. Olha essas doidices aí do cabeça branca. Eu sou o caguinho do caguinho. O caguinho aí do caguinho. O João e o telão aí. Vamos lá. Falta só o telão. Estou gravando aqui. Neste instante, nós gravamos um vídeo aí deles aí, que você vai me ver nos vídeos deles. Viu? De João e o telão. Como você está vendo eles no meu aqui. Neste instante, você vai ver eu no deles. Vamos lá. Se inscreve lá e curta os vídeos de João e o telão e o gaguinho aí. Para eles fazerem logo as horas deles aí galera. Viu? Eu conto com vocês. Todos os meus seguidores aí. Meus membros. Tchau. Um beijo e um abraço para todos.